É tão belo quando uma mulher escuta a si mesma, quando ela atravessa uma ponte interna invisível até o seu próprio coração. Quando ela se enche de força e de ternura e quando ela finalmente compreende que a força da guerreira em nós não anula a nossa doçura. Uma vez eu li uma terapeuta que dizia que quando uma mulher toca as cordas do seu próprio coração, todas as pessoas que estão ao seu redor escutam essa melodia. Ela contagia tudo e a todos. Ela enche tudo no ar de alma, de criatividade, frescor, pulso, de brilho no olhar. Eu estou sempre atravessando essa ponte, eu me sinto assim, sempre atravessando essa ponte em direção ao meu próprio coração, de novo e de novo. E se você me perguntar o que eu faço com tantas mulheres que eu trabalho, com tantas mulheres ao meu redor, eu simplesmente posso te dizer que eu fico ao lado. Eu dou a mão para algumas e mostro o caminho para essa ponte, para aquelas que se esqueceram. Para outras que se lembram de qual é o caminho, eu apenas permaneço ao lado e digo para elas, vá, vá, vá em direção a ser quem você é. Eu as encorajo. E tem ainda aquelas que precisam construir essa ponte, atravessar essa ponte é um lindo, consciente e profundo trabalho de amor por si mesma. Esse trabalho pertence a cada mulher e a ninguém mais. Eu fico lado a lado e admiro todas as que sentem medo e as que atravessam. Porque no fundo eu sei que é uma questão de tempo, do tempo de cada uma, do tempo de cada mulher. E eu sei que nós precisaremos voltar muitas vezes para atravessar e de novo atravessar e de novo atravessar a nossa ponte interna. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.